Bom dia irmãos, rapaz do Senhor Jesus, 9h47, 30 do 3, terça-feira, Cariaçu, Minas. Essa deusa tá sempre aí, Senhora da Conceição. A Conceição. Essa deusa Jesus tem poder. Baixa é a matriz. Os portais estão se abrindo, é quase meia-noite, o estômago vai ser aqui, é quase meia-noite, Jesus está voltando, você está subindo, você está subindo, os calentes estão enxando, é quase meia-noite, e você ainda dormiu, cadê o teu paciente, os portais estão se abrindo, é quase meia-noite, mas quando vai ser ouvido, Jesus vai vir nas nuvens dos céus a buscar a sua igreja. E vai pegar esse mundo aqui de surpresa Então o reino dos céus será semelhante até em virgens que Tomando as suas lâmpadas saíram no encontro do oito As virgens loucas não tinham azeite nas suas lâmpadas Deixe a idolatria, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens Em breve lhe virá Eu filmei na cidade de Estiva Cidade pequena também, mas com uma igreja católica enorme Cidade do Morango E eu acho que eu apaguei o vídeo sem querer Dá boa pra entregar o solito Ela tá aqui no ar A nossa porta, Senhor Não se preparar A nossa porta, Senhor É de guardar o meu pé E o meu Deus está voltando E a nossa porta, Senhor Mateus 24, vai voltar e pegar o mundo de surpresa Vamos lá É, deixa a coma aqui, deixa eu ver se tem bateria, deixa eu ter que deixar no sol pra carregar. Vou botar a comer ali na frente no sol ali pra carregar, senão não tem som. Aqui é Cariaçu, sul de Minas, depois de Pouso Alegre. A praçona grande aqui, comércio. Ela já pegou também. Pegamos folheto aqui, né, em uma boa parte da cidade aqui. Deu esse pacotão de folheto, né, a gente entregou em tudo aí. Tá faltando deixar um pouquinho aqui. Vai, gente, aí. Glória! Ai, Jesus! Vem!